Essa parte é mais tranquila. Agora acho que a gente tem que passar para a parte talvez mais difícil, que é... Quem aqui tem equipe que ainda está com problema com o dado que está faltando, ou que está inconsistente, ou que tem algum problema? Tá, então eu vou passar o microfone, vocês vão falando aí, tá? Eu já fiz... Meu nome é Davi... Alô? Alô? Meu nome é Davi, projetor retórica, e a gente já solicitou os dados referentes aos suplentes, que a gente não tem imagem, nem e-mail, nem outras informações referentes a eles, eu mandei um e-mail para a organização, inclusive, com a tabela dos dados que a gente precisa. Tá bom? Não tem nada para vocês aí, então não tem nada. Eu não sei se agora, na volta do almoço, eu recebi. Tá, mas chegou aquela página de pedido de dados, a gente está consolidando uma página, a gente não só mandou um e-mail, pode ser que tenha enxergado por eles. Tá bom, pode ser, posso olhar. Cristiano, vocês pegaram aí esse pedido de dados dos suplentes, Adolfo, vocês viram isso? Chegou para vocês? Desculpa, errou Adolfo, não é Adolfo? Desculpem, hein, foi mal. Estou campeã de errar o nome do pessoal. Desculpem a nossa falha. A gente pediu... Não, não precisa não, não precisa não. A gente pediu as biografias com o dado de sexo do legislador, legisladora. Então, a ideia, o projeto nosso é análise de gênero na participação política da casa, sou de São Paulo, e aí a gente ainda não recebeu as biografias com essa variável. Sexo, é. A gente ainda não tem isso. A gente acabou de receber as proposições com as palavras-chave que a gente tinha pedido, e a gente achou algumas inconsistências que até já conversei, já mostrei para o Rodolfo, entre o site, que está disponível na Câmara, e a base de dados. Tem coisa que está no site que não está na base, tem coisa que está na base que não está no site, tem partido que não consta na base. Enfim, tem consistência de dados todas apontadas. Enfim, é isso. Pronto. Na verdade, pronto. Tá, é Pedro, do extrato parlamentar, oi. O que foi? Oi? O que foi? O que você quer fazer? Ah, fica em pé lá. Puta, mas não é uma trampo. Tá bom, peraí. É uma frase só, velho. É o extrato parlamentar, que é uma impressora que imprimi dados do parlamento, do congresso, e tem uma inconsistência, não é uma inconsistência na verdade, a base de pauta, que dá a pauta, e a base que dá o que rolou na sessão, numa delas tem o código da sessão, na outra não tem. Então eu não consigo, na verdade, parear as duas. Seria muito bom se eu tivesse esse código nas duas bases. Agora eu não sei qual das duas está faltando, mas depois eu te passo. Bom, eu sou o Yoshi. Aquele XML de cota parlamentar, na nossa análise, ele não veio também com todos os dados que estão no site. Por exemplo, pegamos um deputado, que foi o Arnaldo Jordi, praticamente tiveram só dados de gasto com combustível e lubrificante, se não me engano, no XML. No site lá veio bem mais coisas. Os que vieram bateram, porém, sentimos falta de vácuo, telefonia e outros e outros. Certo? Então dá uma olhadinha. O nosso é de envio das informações do deputado para posições para as redes sociais. Vou só revisar aqui o que tem, tá? O projeto retórico está com falta de dado de suplente. O pessoal da análise de gênero das proposições não tem as biografias com variável de sexo e está com inconsistências entre site e base de dados. O extrato parlamentar, a base da parte da sessão, uma delas não tem o código da sessão e não dá para parear. E o pessoal que está fazendo o projeto dos dados do parlamento nas redes sociais, o XML de cota não tem tudo que tem no site. Mais alguma coisa? Esses são todos os problemas de dados que a gente tem que resolver no dia? Que a ideia, na verdade, é conseguir acelerar para dar tempo de trabalhar em cima disso. Tudo bem? Fechou? Mais alguma dúvida para amanhã? Está tudo certo? Podemos liberar? Só para encerrar, então. O ônibus sai para a ESAF daqui hoje às 19, né? Cristiano, sai às 19. Ontem ficou o pessoal trabalhando aqui até mais tarde. E vocês podem ficar trabalhando até mais tarde também. Só para avisar, porque eu sei que é o último dia, com certeza vai ter gente com bastante tarefa para fazer. Pode ir ficando. Eu sei que a internet na ESAF não está muito boa, não tem limite de horário de saída daqui da câmara. É, pode ficar. Estou aqui, foi o Cristiano que me falou, se quiser virar a noite aqui, pode virar. Tem uns puffs, tem uns sofás, pode ficar aqui se for necessário, tá bom? Mas eu ouvi dizer que até o churrasco no ESAF hoje à noite também. Então, pensem nisso e terminem rápido. Tem ali, mas... Posso fazer um pedido? Alô? Quer falar? Não, não, não. Alguém poderia emprestar para a gente amanhã um cabo que liga o NEC no VGA? Você tem? Valeu. Ali atrás tem? Sim. Valeu, ali também tem mais um. Pronto? Já mandou? Ó, o link do formulário de submissão de projeto já foi mandado para todos vocês. Eu tentei fazer bem explicadinho. Se tiver algum problema ou alguma dúvida, falem comigo, eu estou aqui nessa mesa. Tá bom? Qualquer coisa assim, fala. E se alguém tiver problema com licenciamento de projeto de software livre, tem um monte de gente aqui que sabe bem. Então, a gente monta uma rodinha e se ajuda. Certo? Combinado? Então, é isso, gente. Bom trabalho para vocês.